Já temos connosco Paulo Carvalho, não é Paulo de Carvalho? Não é. Não é, pois não? Não. Porque há pessoas que podem embaralhar. Já tiveram essa dúvida com o teu nome? Com certeza, é sempre. Mas é do Paulo de Carvalho. Sempre de Carvalho. Cantas? E também me chamavam o Carlos do Carmo, porque eu também agenciei o Carlos do Carmo durante 10 anos. Sim, confundia o Paulo Carvalho com o Carlos do Carmo e chamava. Tem muita graça. Mas cantas, não? Hã? Cantas? No banho. É? Só? Mas não tem jeito para ir assim, fazer assim? Não. Mas tem jeito para ser diretor-geral dos prémios Play? É verdade. Quer dizer, pus-me a jeito. Pus-me a jeito. Foi um bocado isso. São os prémios da música portuguesa. Temos aqui uma... São três categorias? São três. Três categorias. Outra hora doze. Agora há também a categoria nova. Qual a importância que tu achas que os prémios Play têm na música portuguesa? Olha, é assim. Eu trabalho há 30 anos na música e há 10 anos esta parte eu pensei. Nós temos que criar... Uma questão de autoestima é uma questão de... Há tanta qualidade na música portuguesa e nós não temos os prémios. Isto é comum nos países pequenos. Ok? E eu há 10 anos comecei a pensar. Toda a gente me dizia, pá, mas isso não é possível, isso não é possível. Bom, foi possível. Comecei a juntar as entidades que dão oficialidade a estes prémios, sobretudo que é a Audiogeste, que é a associação de todas as editoras em Portugal, e a GDA que reúne todos os artistas e, portanto, foi com eles que fui falar para reuni-los e torno a dar a oficialidade que é necessária a estes prémios. Opa, daí foi uma guerra à procura de patrocinadores e tudo mais, porque isto é uma alta produção e custa muito dinheiro. E, portanto, é preciso marcas que estejam connosco para que se possa fazer um evento, de facto, grande e que dignifique. Porque, a verdade, o que nós queremos é dignificar a música portuguesa, celebrá-la, premiá-la e tudo mais. Tu achas que, hoje em dia, as pessoas já estão a dar mais valor à música portuguesa ou que continuam ainda a dar muito mais valor à música que é feita lá fora? Não, quer dizer, eu acho que isto é uma questão de pedagogia. Acho que, à medida que houver mais oportunidades, uma das missões dos Prémios Play é que, de facto, cada vez sujam mais projetos. Por exemplo, nós, nas atuações que fazemos, juntamos sempre mais do que um artista para criar produtos novos. Quando passá-tivemos a atuação do Pedro Abornhosa com o Prof Jam, que era uma coisa completamente diferente. Era uma coisa completamente fora. Sim, sim, sim. Este ano vamos ter a Nene com a Ana Moura, uma coisa altamente improvável. E é ao vivo e é feita de propósito para ali. A Ana Moura e a Nene é... É uma cena que ninguém se lembraria, mas lembrou-se a Nene, porque o convite foi dirigido à Nene e a Nene pensou eu adoro a Ana Moura e depois soube-se que a Ana Moura adorava a Nene. E então, juntaram-nos, já estão a produzir tudo para apresentar esta atuação. E, portanto, o objetivo é esse, é criar cada vez mais produção musical em Portugal. Porque eu acho que, esta coisa de dizer, as pessoas gostam mais de música estrangeira... Não, as pessoas têm mais oferta de música estrangeira. Se começarem a ter mais oferta de música portuguesa, aderem a música portuguesa. Claro. Como é que funciona, para quem tem dúvidas, está em casa a pensar, mas eu não... Como é que... só podemos escolher uma categoria para votar? Só uma é a votação do público. Exatamente, o público só pode votar numa categoria. Que é a melhor canção. É a Vodafone, canção do ano. Exatamente, a canção do ano. Mas como é que funciona a escolha das outras músicas? Qual é o júri? Exato. Eu vou-te explicar. Este ano, mudámos, em relação aos anos anteriores, criámos uma academia. O que é que é uma academia? É um conjunto de profissionais do setor. Ok. Antes só tínhamos comunicação social que nomeava e votava. Agora não. Agora, dois terços das pessoas são técnicos de som, técnicos de iluminação, managers, agentes. Giro. Temos tudo o que podes imaginar. E depois temos um terço que continuam a ser as pessoas da comunicação social, porque obviamente são as que mais sabem sobre a música e precisamos delas. Mas temos esta academia com cerca de 300 pessoas. Ou seja, nós transmitimos as listas dos consumos que houveram no ano anterior a essas pessoas. São listas de 30 a mais. Essas pessoas olharam para as listas e votaram. Daí saíram os quatro nomeados por categoria. Agora, nesta semana, já estão a votar. Aliás, termina hoje à noite. Já votei. Já votaste? Boa. Termina hoje à noite a votação para a Vodafone Canção do Ano. Ou seja, hoje à noite não termina, termina a academia. A academia é que termina hoje à noite de votar. E a Vodafone Canção do Ano vai até ao programa. Até quando estivermos no colívio. Tu achas que a nova geração de artistas portugueses, como é o caso da Nanny, Chico da Tina, os próprios Wet Bad Gang, está bem representada neste momento? Ou seja, estão a levar a música portuguesa mais além? Ou achas que ainda é preciso? Completamente. Eu acho que quando se produz algo e que as pessoas gostam é porque está certo. Nunca podemos dizer que não faz sentido. O empobre está cada vez mais a... Uma coisa é gostarmos ou não gostarmos. Isso é o gosto pessoal. Agora, se se produz e se as pessoas gostam é porque está certo. A arte é isso mesmo. A arte não é para se gostar toda a gente gostar. A arte é uma coisa subjetiva, relativa. E a música, mais do que todas. E os vencedores continuam a sair à academia também? Exatamente. Ou seja, há um prémio Carreira que é pelas direções de audiogestões e de PDA que definem. Há um prémio da crítica que são 10 jornalistas que votam no artista. Há vários... Há uns comités específicos. Ah, ok. O comité da crítica são 10 jornalistas que decidem qual foi, no fundo, o melhor álbum do ano anterior, a melhor produção musical em termos de álbum, de um conjunto de canções. Também, na música clássica erudita, também é um comité específico, porque não fazia sentido pormos as pessoas todas a votar em música clássica, a maioria das pessoas não percebe. No jazz, a mesma coisa, também um comité. A partir daí, é a academia, que vota no resto todas as categorias, nas outras, e depois o público que vai definir o vencedor do Vodafone Canção do Ano, que é, no fundo, a Canção do Ano. Exatamente. Olha, tens alguma aposta para quem é que vai ganhar o artista-revelação, por exemplo? Em que tens Chico de Tina, Cláudio Pascual, Pedro Má Fama e o Ciro. Mas é que eles todos, a minha questão é, se eles fossem todos da mesma onda, era fácil. Era mais fácil. Não são. Não tem nada a ver. E nós não influenciámos nada, ou seja, isso tem a ver com propostas que foram lançadas pelas editoras, de artistas que são revelações, e a academia é que decidiu isso. E eles são de quadrantes diferentes, por isso eu não consigo apostar. Posso dizer é que gosto deles todos. Gosto deles de todos. Isso, gosto. Eu aposto aí Chico de Tina, diria. É possível. Olha, dia 8 de julho é onde se vai saber tudo, portanto, quer dizer alguma coisa que vai acontecer? Para além da atuação da Nene e da Ana Moura, ainda não pode dizer mais nada? Não, ainda não se pode dizer mais nada, mas vamos dizer até lá. Está bem. As atuações vão sendo todas reveladas, como se de um festival se tratasse, vamos revelar todas as atuações até lá, e pá, e são todas incríveis, porque são todas únicas. E este é o objetivo do display, é isso, é criar produtos únicos cada vez mais e passar. Portanto, pá, dia 8, as pessoas que forem convidadas para o Coliseu, muito bem, as que não forem podem ver ou na RTP Play ou na RTP 1, pá, é a concorrência, mas... Mas isto são os prémios da música portuguesa, e isso é que se tem que passar, e cada vez mais, e obrigado por me receberem na concorrência, mas a verdade é esta, isto são os prémios da música portuguesa, são os prémios oficiais, e é isso que acho que cada vez mais as pessoas têm que sentir, como sejam. Obrigada, Paulo, foi um prazer de receber-te.